De passagem aqui pela Cidade de Areia, aproveitando a Rota do Frio 2022, fazemos uma parada obrigatória aqui, todo professor de História tem que fazer isso, e aqui a gente está acompanhando a professora Ana Lúcia também, e a gente aproveita e faz uma parada aqui na casa onde residiu Pedro Américo quando era criança, onde a gente vai encontrar aqui algumas réplicas de suas obras, alguns desenhos, algumas réplicas dos desenhos que foram produzidos por José Américo. Então tem alguns quadros aqui, tem uma pessoa que acompanha, e aqui você vê algumas obras, a reprodução de algumas obras que foram produzidas por José Américo, pelo pintor Pedro Américo, durante a sua trajetória de pintor. Lembrando que ele não habitou no Brasil, ele saiu daqui de Areia há uns 10 anos, e foi morar na Itália, e depois foi residir na França, de onde ele fez a maioria dos seus trabalhos. Legenda Adriana Zanotto